E é pra lá que nós vamos agora, pra conhecer o caminho que a tocha vai percorrer pela capital paraense. Belém é uma das cinco cidades do país, além do Rio de Janeiro, escolhidas para receber o revezamento da tocha paralímpica, no começo de setembro. Antes, em junho, vai ser a tocha olímpica que vai passar pela capital do Pará. Ela sai aqui, do estádio Mangueirão, para um percurso de 32 quilômetros pelas ruas e avenidas da cidade, conduzida por 162 pessoas ao longo do trajeto. E pra alcançar o povo belenense, a tocha não poderia deixar de passar por um dos pontos de maior circulação de pessoas e provavelmente o local mais conhecido da cidade. Não dá pra imaginar vir a Belém e não conhecer o ver o peso. Esse mercado centenário, um dos mais antigos do Brasil, tem quase de tudo, principalmente produtos típicos aqui da região norte e do estado do Pará. São mais de 1.200 barracas espalhadas no centro histórico da cidade, nessa que é considerada uma das maiores, se não a maior, feira céu aberto da América Latina. Da arte regional, que passa pela cerâmica marajoara, as castanhas que levam o nome do estado, a farinha e a tapioca. Tem de tudo no ver o peso, que tem esse nome porque era uma casa de cobrança de impostos com base no peso dos produtos na época do Brasil Colônia. A destinação mudou, mas o nome ficou. Quem vem de fora até se impressiona. A gente é de São Paulo e, pelo menos pra mim, eu fiz gastronomia, eu acho incrível a diversidade dos produtos daqui. Tudo que você encontra, os tipos de pimenta, os temperos do Pará, eu acho que é um lugar inevitável pra qualquer pessoa que venha pra cá. Mas pra muita gente, o ver o peso tem outro significado. Eu tenho 45 anos de ver o peso, criei meus filhos, criei meus netos, criando meus netos e daqui que eu tiro pra mim comer e beber. E se na base da alimentação paraense estão os pescados, o que não falta por aqui é peixe. E os sabores encontrados no ver o peso dão o tom da culinária paraense, reconhecida internacionalmente. Aqui é uma culinária que todos comem. Do pobre ao rico, todos comem o maniçoba, o pato no tucupi, principalmente em época de festa. Belém do Pará nasceu nesse local com a construção do Forte do Presépio pra ocupação dessa região por parte dos portugueses. E foi a partir daqui que a cidade foi se desenvolvendo. Com o tempo, adquiriu características de cidade portuária, se tornou um importante polo comercial e porta de entrada pra região amazônica. Hoje, com quase um milhão e meio de habitantes, Belém é um retrato de todas as influências que sofreu ao longo de 400 anos de história. 400 anos completados em ano olímpico. Tempo que é patrimônio pra Belém. A arquitetura, por exemplo, influenciada por vários momentos históricos do país, uma referência. Pontos como o conjunto da Sé ao largo da primeira rua da cidade fazem parte do roteiro do revezamento. Nós temos essas influências da chegada dos portugueses com o índio e o negro, né? Primeiramente o índio, que foi encontrado aqui, depois no processo da escravidão com os negros que a portaram. E temos depois a questão da migração, né? Que foi muito forte, ano 19 principalmente. E deu essa salada toda aí bacana. Belém também possui um patrimônio que vai além. O sírio de Nazaré, uma das maiores manifestações religiosas e demonstrações de fé do mundo, também vai ser lembrado. É a maior fé da cultura paraense, né, cara? É o Natal paraense, né? Representar Belém à altura é o objetivo da karateka Daniela Tanaka, uma das condutoras da tocha na cidade. Eu vou tentar correr o mais lento possível, né? Porque vai ser um momento marcante pra vida, nossa, de toda a família, pra mim principalmente. Uma oportunidade pra se mostrar um Pará que é bonito de se ver. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma